Tudo começou quando os empresários Fernando e Josi resolveram se dedicarem juntos em um novo empreendimento. O produto escolhido foi o vinho e a localização, uma das mais lindas de nosso país, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E foi aí que o sucesso começou na vida desses dois enólogos. A Yuen Rio tem por objetivo trabalhar o vinho, mostrar o vinho como um produto muito simples e criar o hábito também da bebida. É uma casa que é aconchegante, pede um romantismo, mas que também tem eventos de degustação. Esse empresário já criou novas formas para vender os seus produtos. A gente faz também a venda online, através do aplicativo Kavion. E você pode entrar no aplicativo, vai lá, escolhe o vinho e nós entregamos o vinho. O empresário Fernando oferece para seus clientes uma aula especial sobre vinhos. Uma experiência para quem já é consumidor e também para quem está começando a sua história nesse universo. E todas as aulas acontecem a cada sexta-feira. Nós temos um grande diferencial aqui, que é fazer degustações temáticas. Então, por exemplo, Itália, ou um vinho do Velho Mundo com vinho do Novo Mundo, ou só o tema de rosês. Preparar também consumidores com aulas de introdução ao mundo do vinho, partindo o que é a produção, a história, tipos de vinho, como analisar o vinho. Bem compacto, em torno de duas horas. O ex-professor universitário e atual enólogo também escreveu dois livros, que contam um pouco mais sobre a sua especialidade. O primeiro livro é Beber, Rezar e Celebrar, influência do islamismo e da matriz cristã-judaica no consumo do vinho, na produção do vinho. Então, a ideia é mostrar que o cristianismo facilitou a produção do vinho pela ligação com a religião. E o segundo livro, Globalização e Fragmentação, do vinho boutique ao vinho shop center, a ideia é mostrar as duas grandes escolas de vinho que tem no mundo, em termos de mercado, que é a francesa, que defende o terroir, o vinho enquanto obra de arte, e a norte-americana. É que o vinho, ele é um produto muito plural. A gente tem inúmeras regiões produtoras de vinho, inúmeras uvas. Antes do cliente chegar, todo vinho que chega na loja, a gente conhece o vinho. A gente tem como regra, a gente conhece todos os produtos que aqui estão dispostos. Então, como profissional do vinho, eu consigo, meu marido também consegue, a gente avalia o produto. E aí eu quero saber quem é esse cliente, qual é o tipo de produto que ele busca, qual é a procura dele. Cliente feliz e satisfeito é sinônimo de sucesso, de acordo com o empresário Fernando. Mas é preciso um trabalho constante para obter uma estrutura e não quebrar no caminho. Sucesso pra gente, pra mim e pra minha mulher que tocamos nessa loja, não é algo pronto, não é algo fixo. É algo que tem que ser construído.